Olá, digníssima família brasileira! Eu sou a Clara Aguilar e você já sabe que eu não tô aqui pra falar de sexo, eu tô aqui pra falar de putaria. Quer putaria mais gostosa do que os meus shows lá no Câmera Privé? Como vocês têm acompanhado, eu estou bombando e saíram várias notícias, várias matérias sobre os meus shows lá no Câmera Privé em diversos sites, diversos lugares. Inclusive, eu fui uma das convidadas de junho pra participar do Conversa com o Vial. Se você perdeu, tá lá na Globoplay. Como eu vi que gerou muita curiosidade nas pessoas que ainda não sabiam desse meu lado, das pessoas que não sabiam o que é ser uma cangueu, eu resolvi fazer esse vídeo pra esclarecer algumas dúvidas. Primeiramente, eu queria contar pra vocês que realmente bombou muito, muito, muito o Privé lá no comecinho da quarentena, porque eu acho que tinha muita gente à toa em casa, sem fazer nada, e aí, né, corre pro site pra conversar com uma modelo lá do Câmera Privé. E tinha gente que queria só companhia mesmo, companhia pra almoçar, companhia pra jantar, não era nem putaria. Devido a esses pedidos não tão comuns, do tipo, vamos comer uma pizza, vamos assistir um filme juntos, muitas modelos que ficavam 3, 4 horas online, passaram a ficar 7, 8 horas, até 10 horas online, em um dia só. Porque muitas tinham trabalho paralelo, algumas modelos não trabalham só como cangueu. Então, estando em casa, elas também tiveram mais tempo pra se dedicar a esse lado, esse safadinho delas. Sendo assim, obviamente, que o dinheiro também triplicou durante a quarentena, né? É... o delas mais do que o meu, porque eu não fico tão... eu não fico tanto tempo online, mesmo na quarentena. Mas tem menina que tá ficando todo dia, assim, muitas horas por dia. E o Câmera Privé também bombou bastante, porque além de solteiros, apareceu muitos casais, gente. Muitos casais querendo apimentar a relação, caiu ali na rotina da quarentena. E aí, aproveitou o momento pra entrarem juntos, conhecer uma modelo e fazer algumas safadezas ali, os três. Isso aí pode ser até uma porta pra homenagem, hein, gente, aqui fora. Bombou também de perguntas do tipo, Cara, quando você vai ficar online? Quais são os seus horários? Gente, eu não sou uma cangirl comum. Eu não vivo mais só disso, então eu não tenho um horário fixo. Eu estou tentando entrar duas vezes por semana e eu fico mais ou menos duas horas online. Então, fiquem de olho nas minhas redes sociais, se você ainda não me segue, ó. Vai aparecer aqui, ó. Vai aparecer aqui pra você me seguir. E eu tô sempre postando, pelo menos 24 horas antes, avisando quando vai ser a próxima vez que eu ficar online. E me siga lá no Privé também. Eu vou deixar o meu perfil aqui na descrição desse vídeo. Pra vocês também criarem a conta de vocês por lá e me seguirem por lá também. Pra você que tá se perguntando como funcionam os shows, os meus shows no Câmera Privé, é o seguinte, eu faço três tipos de shows por lá. O simples, o exclusivo e o privado. Exclusivo e privado são sempre agendados. Como eu faço para agendar? Você vai entrar lá no Privé, vai checar o meu perfil, lá vai ter um valor de um presente, que às vezes varia, que é um presente que eu cobro pra agendar esse show. Você enviando o presente, a gente agenda o melhor dia e horário pra conversar por lá. No chat simples, já funciona de uma outra maneira. Não é uma coisa que fica só eu e outra pessoa. Várias pessoas podem entrar ao mesmo tempo. E geralmente eu coloco uma meta de presente. Vou dar um exemplo. Por exemplo, pra eu tirar a roupa, eu coloco 500 créditos de presente. E aí, quando a gente bate a meta, é só alegria. E às vezes eu vou colocando mais metas, que eu vou fazendo mais coisas. E a gente vai se divertindo todo mundo junto. Caso você entre lá no Privé e eu não esteja online, não fique triste. Clique na aba de vídeos. Inclusive, esse mês eu gravei três novos vídeos, que estão assim, bombando muito, muito mesmo. Todo dia quando eu acordo, tá assim, recorde de vendas. Então, clica nos vídeos, porque os vídeos estão disponíveis sempre 24 horas. Eu não preciso estar online pra você assistir. E eu queria lembrar vocês também que essa é a minha forma de trabalhar. Cada modelo trabalha de uma forma. Nem todas elas pedem presente pra agendar um chat privado, pra agendar um chat exclusivo. Muitas delas estão lá disponíveis o tempo inteiro. E é só você clicar que você já vai direto pro privado com elas. O melhor que você pode fazer é sempre antes de você... Sempre antes de começar um chat, você pode mandar uma mensagem pra conhecer um pouco melhor. Ou ali conversar mesmo ali no chat grátis. E descobrir qual é a forma que essa modelo trabalha. E se é uma forma que é legal pros dois. E com certeza vocês vão se divertir muito por lá. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tá aqui, ó, no primeiro comentário. Eu não lembro se eu falei na descrição, mas não vai ser na descrição. Vai ser no primeiro comentário desse vídeo, onde eu vou deixar o meu perfil. Então clica lá, cria sua conta, me segue. Que em breve nos vemos por lá. Beijo pra todo mundo. E até o próximo vídeo.